São 45 quilômetros atendidos, iniciando logo após o viaduto Bento Munhoz da Rocha Neto, também conhecido como Viaduto da Codapar, em Palmas. Seguindo até o trevo com a avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia, serão contempladas as faixas de enrolamento e acostamento em todo este trecho. A obra utilizará o pavimento em concreto, já empregada na restauração da rodovia entre Palmas e a BR-153, em que o pavimento asfáltico atual é aproveitado como base para a execução de novas placas de concreto. A licitação acontece na modalidade concorrência, com regime de contratação integrada, em que a mesma contratada fica responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo de engenharia e pela execução da obra. Empresas interessadas devem estudar o edital e todos os anexos disponíveis para elaborar suas propostas, que deverão ser cadastradas no portal de compras do governo federal, o compras.gov, para participar da sessão de disputa de preços, marcada para as 14 horas do dia 4 de julho de 2023. No caso desta obra, entre Palmas e Clevelândia, o prazo de execução após a assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço será de 450 dias ao todo, divididos em 90 dias para projetos e licenciamento ambiental e 360 dias para execução dos serviços. Esse tipo de pavimento tem vida útil maior, de 20 anos, o dobro do pavimento flexível asfáltico, menores custos de manutenção e conservação, além de ser mais resistente ao tráfego de veículos pesados, ser mais seguro contra a derrapagem e lidar melhor com drenagem de água da chuva.